Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. O botão de hoje é o VivaGlan 1 da Mac ou Mac, como preferirem falar. E o vídeo de hoje é sobre o espírito natalino. Uuuu, espírito natalino que contagia a maioria das pessoas neste final de ano durante o mês de dezembro. Ano passado eu fiz um texto com esse título lá no Naturalmente Bonita. Vou deixar aqui embaixo o link para quem não leu, quiser olhar, mas é basicamente a mesma coisa que eu falarei neste vídeo. Por que eu quero fazer um vídeo sobre isso? Porque me intriga. Confesso que me intriga demais o espírito natalino. Oh my god, Maraísa, qual é o problema do espírito natalino? Por que você fica cismada com isso? Por que você resolve ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa do bem, uma pessoa que, nossa, generosa? Só em dezembro. Ai, Mara, porque é final do ano, nós queremos agradecer o ano que se foi, nos despedir do ano fazendo o bem e tudo mais. Mas, gente, por que não fazer o bem o ano inteiro? Por que não fazer pequenos gestos de bondade durante o ano inteiro? Deixar tudo para o final do ano? É claro que sempre tem a festa da firma, sempre tem o amigo secreto ou oculto. Que eu não aguento. Só quando é feito com pessoas legais. Que todo mundo é amigo, né? Aí, ok. Mas, caso contrário, é bem chatinho você comprar algo que, sei lá, custou 100 reais e receber um lápis. É bem isso. É bem por aí. Mas, então, é claro que tem essas confraternizações de final de ano. Isso é divertido. Isso, né, vamos começar um novo ano. Tem o planejamento da onde você trabalha, né? Terminou um ciclo, tem o planejamento do ano seguinte. Essas coisas, essas coisas assim que, né, seguem a data, as datas. Isso, ok. Mas, o espírito que paira no ar, ai, né, tudo muito lindo, todo mundo tá legal, todo mundo tá mais generoso, todo mundo tá sorridente, caixinha de Natal, essas coisas. Eu, Maraísa, não consigo... Não é que eu não consigo entender. Eu consigo entender, mas eu não consigo aceitar. Porque, é, eu fui ensinada a doar, por exemplo, todos os meses do ano. Eu falo todos os dias, tá doida. Todos os meses do ano. Sabe, sempre que eu faço uma limpa no meu guarda-roupa, vamos doar. Ai, minha família, vamos doar, não sei o que, a instituição, não sei o que, tem na... Entendi, sabe por que só no final do ano você resolve... Ai, aflorou. Ai, o espírito natalino tomou conta de mim, eu vou pegar, vou cuidar de não sei o que, vou doar dinheiro pro orfanato, vou doar dinheiro pro asilo, vou fazer e acontecer. Aí começa janeiro, você já vira outra pessoa. Ou é fevereiro, você também já esquece tudo que você prometeu, aquelas resoluções de ano novo, que normalmente elas não se cumprem, normalmente. Mas tem gente que cumpre e arrisca. E aí, você passa os outros 11 meses sendo uma pessoa normal. Pra chegar em dezembro, aí tudo fica enfeitado, tudo fica bonito e o espírito toma conta do teu corpo e você resolve fazer apenas, fazer todas as boas ações que você não fez durante os outros 11 meses do ano. Qual é o sentido? Por que não deixar esse espírito natalino durar o ano inteiro? Por que não deixar esse espírito da bondade, esse espírito bom, vamos dizer assim, essa sensação de generosidade durar o ano inteiro? Por que fazer isso só em dezembro? Como eu falei, sim, tem coisas que a gente agradece, pessoas que trabalhamos, que às vezes não veremos mais, então são despedidas, fechamos aquele ciclo, ok. Mas, praticar a bondade como um todo, entendeu? É o ano inteiro, sabe? Doar sangue é o ano inteiro. Doar a ração pra uma instituição, pra uma ONG de animais é o ano inteiro. Eles precisam de comida o ano inteiro, entendeu? Doar alimento para creches, orfanatos, asilos, o ano inteiro. Eles precisam comer, eles precisam de higiene pessoal o ano inteiro, não é só em dezembro. Eu acho que a gente tem que parar e pensar nessa generosidade como algo pra levar pra vida. Não esperando o final do ano e aí eu fazer acontecer durante um mês. Não! Faça acontecer todos os meses, todos os meses, todos os dias da sua vida. Não apenas em dezembro. E mesmo porque muitas pessoas levam o Natal mais como só um feriado, só uma festa. E perdeu, para algumas pessoas, o total sentido. E outras pessoas, ele não tem sentido porque a pessoa não acredita, a pessoa não é cristã. Então, né, cada um tem o seu tempo, tem a sua religião. E, sabe, eu acho que mover o mês de dezembro é em prol de um espírito natalino que a gente pode fazer virar um espírito de generosidade. E com que ele seja perene, vocês entendem o que eu quero dizer? É melhor. Então, por isso que eu, Maraíza, sou contra o espírito natalino. Eu acredito que você tem que fazer o bem o tempo inteiro. Tem que fazer o bem o ano todo. E que o Natal, ele é uma data pra celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Né? De acordo com os cristãos. É pra celebrar isso. E, sabe, perdeu o sentido. Virou mais comercial. As pessoas nem celebram tanto. As pessoas só querem viajar, viajar, viajar. Pão, pronto, voltei. É isso, voltei da viagem, do recesso, que delícia. O sentido não é bem por aí. Então, que espalhemos esse espírito natalino que vocês estão emanando agora, em dezembro, para todos os anos, ou melhor, para todos os meses das nossas vidas, para todos os anos. Porque isso sim é legal, isso sim é melhor, isso sim é que prega o Natal, né? O nascimento de Jesus. Você tem que fazer isso o ano inteiro, tá? E não só durante um mês, tentar recompensar todos os 11 meses que você foi uma pessoa péssima. Que você quis puxar o tapete da coleguinha no trabalho. E que você agiu de má fé com outras tantas pessoas. É isso, sei lá. Um vídeo pra refletir, porque eu tava pensando nisso. E eu quis conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto logo. Melhor, eu volto amanhã. Beijos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Muito obrigada por me assistirem. Tchau, tchau, pessoas lindas.